Gente, estamos aqui, vamos fazer uma pequena entrevista com a minha mãe Laura. Pra quem não conhece, esta é a dona Laudelina, a dona do pedaço. E aí, mãe, falei alguma coisa? Como é o nome da senhora? Laudelina da Conceição dos Santos. E aí, tá gostando de fazer vídeo conosco? Muito lindo. Vai participar agora dos vídeos? O pessoal te vê, vó. É, aí, manda um beijo pra todos aí. Pausa, galera. Beijo. Vamos lá, gente, vamos lá. O que te deixa feliz? Tá na presença de Deus. Você, galera. E vai responder no final. Tudo que é de bom. Tudo que é de bom. É o que a senhora que te deixa feliz? Deus me der muita saúde, que eu preciso mesmo. Amém. Fé. Estava no meio de quatro netas aqui, então eu tô muito alegre. Isso. E o que te deixa feliz, Pedro? Não, mas vocês vão brigar com o meu. Ah, eu? É. Fala aí. Eu usou o chapéu dele legal. Eu fico amando nisso. O que me deixa feliz é a minha família reunida. É, eu também gosto. Eu gosto do ano novo, gente. O ano novo é bom aqui, viu? Qual a sua música favorita? Minha música favorita é a deus do Tese. E você? O deus do secreto. Você, galega? O deus do secreto. Também não lembro nenhuma música favorita. A senhora tem a música favorita, vó? E aquela de você que ela não gostava de se pinão toda? Eu sei que eu quero. Minha avó gosta de música que dá pra tocar no tambor. Pode dizer agora? Uhum. Qual a música preferência? É o Tio Parada Dura com Maria Mendonça. Eita! Adoro! Menina! Tem algum filme favorito? Eu não, não gosto de filme. Você? Viu? Eu gosto de um da Sela 7, sabe? Você já assistiu? Eu acho ele bem legal. E tem alguns filmes também que eu gosto. Se você pudesse ter um superpoder, qual superpoder você teria? O poder que eu teria? Uhum. Responde quem souber primeiro aí. Eu queria poder voar. E você, Tia? Eu queria ler a Mendes. Eu queria ler a Mendes do Povo. Uia. Porque aí, eu sou fofoqueira. Eu ia ficar sabendo mais fácil. Minha gente, minha filha. Ó, você viveria na selva ou longe da civilização? Eu moraria não. Sim. Eu moraria sim, então... Ah, eu moraria, tipo, na Bahia. Eu não gostaria de morar lá pra ver. Eu participaria de um reality? Sim. Não sei. Eu participaria. A senhora participaria, vó? Ah, não. Participaria não. Participaria? Eu não. Vóinha quer ganhar um milhão. Você prefere ver o seu futuro ou mudar o seu passado? Mudar meu passado. Ver o futuro. Ver o futuro. Eu também prefiro ver o futuro. Mas eu quero saber o passado. A senhora consertaria o passado ou iria ver o futuro? Quer ver o futuro? Consertaria o passado. Consertaria? Sim. Algum podre? Tem irmãos? Tem irmãos? Sim. Vai aqui. Lógico, um bastante. Eu não. Eu sou a única daqui que não tem irmão. Já ganhou em algum... Já ganhou alguma coisa tipo bingo ou... Sporting. Já ganhei na área. Gosta de futebol? Não. Não, não. Não gosto. Eu gosto, mas não acompanha. Eu amo futebol. Sabe nadar? Não, não sei. Mais ou menos. Eu não. Se me botarem num canto assim, no fundo, eu morro na hora. Só se for. Eu sou um banheiro mesmo quando eu caio. Quer ter filhos? Eu quero não. Estou falando. Eu não quero não. E a Amanda quer ter? Quero assim só quando eu tiver maior. É, né, gente? Pode ser também, né? E a senhora falou que quer ter mais filhos, vó. Isso. Isso. Mora com seus pais? Sim. Mora com minha mãe. Até hoje, gente. Aqui todo mundo mora com os pais, né? E a Rita também. Já traiu em algum relacionamento? Nunca namorei. Eu não. Nem eu, né? Eu nunca. Você, Galega? Eu não. Não, gente. Não vale citar nome aqui. Vamos o que você prefere. Você prefere um ano sem celular ou um ano sem internet? Sem internet. Sem internet. Célula com as ligações. É sem internet. É um ano sem internet. É... É comer e não sentir o gosto ou comer e só sentir gosto ruim? Comer e não sentir o gosto. Comer e não sentir o gosto também. Imagina, toda vez que você for começar a sentir gosto ruim, é melhor também nem sentir o gosto. Pelo menos tá com a barriga cheia, mas não tá sentindo. Três minutos. Ter superpoder, ter visões do futuro. Quê? Ter superpoder. Ter superpoder ou visões do futuro. Superpoder. Superpoder. Ter superpoder também. Ter superpoder, vó? Também? Sim. Nunca mais sair da cama ou nunca mais sair de casa pra ir à escola? Oxe! Nunca mais sair de casa pra ir à escola. Nunca mais sair de casa pra ir à escola. Nunca mais sair de casa pra ir à escola também. Esquecer de algo toda vez ou lembrar de tudo sempre? Lembrar de tudo. Esquecer de algo toda vez. Não, lembrar de tudo sempre também não. Eu não sei também. Não é quando você lembra e lembra o pai. Quem mesmo? Não é quando você lembra e lembra o pai. Aí ele manda você fazer um negócio. Tomar banho quente no verão ou tomar banho gelado no inverno? Ah, não. Eu prefiro gelado no inverno. Já tomou gelado no inverno mesmo? Metas. Olha, metas pra 2021. É viajar mais. E você, tia? Ter um emprego. Voltar à minha igreja. Não, não é uma meta ter um emprego agora não. Só ser blogueira. Aprender uma língua é uma meta? Qual cidade que vocês nasceram? Aracaju. Campinas. Pedro, Campinas. E a senhora, tia? Sergito, Aracaju, sei lá. Aracaju, gente. Aí, gente. Ali, meu pai. Aqui nós, ó. Eu, Camila e Vitória, que te arrastam. Amanda, Galega, que é Evelyn. Aqui é minha avó, Pedro e meu pai. Vamos lá. Eu nunca quebrei uma parte do meu corpo. Eu já torci meu pé. Eu nunca tomei chuva. Tomei chuva. A gente tá comendo chuva. Eu nunca tomei chuva. Já, quem nunca? Eu já também. A senhora já tomou chuva, vó? Na Palestina aí, ó. Eu nunca quebrei meu dente. Eu nunca. Eu nunca. A senhora já quebrou seu dente? Eu já fui fiada. Eu nunca. Pra quebrar, tem que ter bongueira. Eu nunca, eu nunca menti meu nome. Quem agora? Já. Já. Eu já. É. Eu nunca fui seguido por uma pessoa na rua. Não. É. Eu nunca fui seguido por uma pessoa na rua. Eu acho que nunca. Eu também acho que não. Eu acho que não. A senhora já foi seguida na rua. Eu? Uhum. Rapaz, olha. Eu nunca saí pela janela. E a Rita já, quando o meu pai quebrou a testa. E é isso. Obrigada, gente, por tudo. Um beijo. Se inscreve no canal. Deixa o like. E não liguem pras vozes atrás aí, viu? Eu acho que não é o próximo. E não... Eu não... Eu não...